Música Ora, Paiobá, foi muito boa a sua ideia de comemorar o dia 20 de novembro com a comunidade. Caprichou, hein? Capoeira, comidas típicas, danças... Pois é, Dodinha. Mas é uma maneira de lembrarmos a luta de Zumbi dos Palmares. Por isso essa data é comemorada no dia da consciência negra. Dia 20 de novembro de 1695 é a data da morte de Zumbi dos Palmares, não é? Sim. Zumbi nasceu livre. Sua mãe estava a caminho do quilombo. Só que houve um ataque em Palmares e capturaram a criança que foi criada pelo Padre Melo. Zumbi foi batizado como Francisco e tornou-se um coroinha. Quando ele tinha lá os 15 anos, ele aproveitou uma rebelião e foge para o quilombo dos Palmares. Em Palmares, ele conheceu o seu tio, o líder Ganga Zumba. Com ele, Zumbi aprende técnicas de combate e o candomblé. Foi aí que começaram a chamá-lo de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Aos poucos, Zumbi tornava-se um dos guerreiros mais poderosos do quilombo. Foi aí que ele começou uma luta para libertar os escravos dos engenhos. É, porém, tamanho poder incomodou os portugueses. Alguns haviam tentado acordos com Ganga Zumba, mas não cumpriram. Zumbi tornou-se líder depois que Ganga Zumba morreu. Assim, os portugueses contrataram um bandeirante de São Paulo, Domingo Jorge Velho. Domingos era um experiente mercenário e, com estratégia sórdida, conseguiu assassinar Zumbi dos Palmares. A trajetória de Zumbi simboliza a luta pela liberdade e a consciência negra. Para nós, ele é um verdadeiro herói nacional. Eu vou pra Oslo, pra sair no Osloodum Tomo as flores da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa só A trajetória de Zumbi do bacalhau Música Obrigado.